Oi filha, bom dia. Mamãe já tá indo trabalhar, tá? Daqui a pouco seu professor particular tá aqui. Filha, eu tô fazendo isso pro seu bem e para o bem dos seus estudos, para o bem do seu futuro. A tua mãe preocupa contigo. As suas notas na escola não estão das melhores em algumas matérias. Eu acho que esse reforço escolar pode mudar a situação. Claro, basta você querer e focar também. Ó, agora vai tomar o seu banho, troca de roupa e espera ele chegar, tá? Então, caramba, eu tô atrasada já, tá filha? Beijo. Daqui a pouco ele tá aqui, tá? Deus abençoe, minha filha. Beijo. Opa, bom dia. Ah, prazer. Eu sou o seu mais novo professor particular. Pois é, gatinha. Parece que você não tá muito bem nos estudos e a sua mãe me contratou para ser o seu professor particular. Logo eu, né? Tantos professores na Coreia e ela contratou logo a mim. Seu ex-namorado. Caramba. Você vai ficar me olhando ou você vai me convidar pra entrar? Valeu. Ah, não precisa falar pra ficar à vontade porque eu já sou de casa, tá? Oi? Oi? Ah, claro. Ele já me conhece, já. É, tem algum lugar pra gente sentar e eu te passar algumas coisas, ensinar algumas coisas também? Ah, tá bom. Ah, é, tem alguma coisa pra comer que eu tô morrendo de fome e não deu tempo de eu preparar o café da manhã em casa. Na verdade, eu não comi de propósito porque eu tô morrendo de saudade da comida da minha ex-sogra. Ah, e você continua chata. Trouxe meu laptop pra gente estudar alguns slides que eu preparei. É, tem tomada aqui. Pronto. É, deixa eu ligar aqui. É, esse mês eu vou focar em três matérias com você, que foram as quais você ficou ruim, né, no boletim. Foi, deixa eu ver, é geografia, física e matemática, né? Mas hoje eu vou resumir um pouco de cada matéria. Por exemplo, eu vou falar um pouco de geografia, aí eu vou focar um pouco mais na Europa, depois física, é, eu vou focar em física moderna e depois matemática. Tá? Pronto. Eu acho que eu expliquei tudo que tinha pra explicar, você acertou todos os exercícios, sinal que você prestou bastante atenção. É, você conseguiu entender as coisas que eu expliquei? Conseguiu? Ei! Eita, tudo bem? Por que que você tá olhando desse jeito? Ah, entendi. A aliança, né? Ah, não vem com essa que a gente terminou. Porque não foi a gente que terminou, e sim você que terminou comigo. Pra que inimiga se existiam aquelas amigas, né, pra colocar picuinha na sua cabeça e você acreditar? Foi você que quis terminar comigo, e não eu que quis terminar com você. Se fosse por mim, a gente estaria junto até hoje. Ah, e respondendo a sua pergunta, eu não uso a aliança. Eu só coloquei ela pendurada no meu cordão pra... Que eu achei bonito, e eu não tive coragem de dar pra alguém, e muito menos jogar fora. E você? É, o que é que você fez com a aliança? Jogou fora? Hum, entendi. Bom, eu já vou embora, tá? Já deu a hora da aula. Ela é de sete e meia as nove, então... Preciso ir. Vou? Ou você quer que eu fique? Hum? Você quer ou não quer que eu fique? Ai, Zênio, você já é maluca de natureza, não coloca a culpa em mim. Ah, vem cá. Tá cheio de fome. Você não vai oferecer nada pra visita? Ah, o seu ex-namorado já é de casa, agora... O teu professor particular? Não, é visita, pô. Você não vai... Dar nada pro seu professor particular? Pô, eu quero sim. Uma saudade da comida dela. Valeu. Hum. Eu acho... Que a minha ex-sogrinha sente falta de um gênero, assim como eu, sabe? Trabalhador. Honesto. Só que... A filhinha dela não facilita as coisas, entendeu? Ok. Não tá mais aqui quem falou. Afinal, o bolo tava uma delícia e... Mas eu preciso ir embora, tá? Você... Vai me deixar na porta? Beleza. Para de ficar me olhando desse jeito, você tá me deixando tímido. Se você tá com saudade, por que que você não mata ela agora? A gente conversou bastante hoje. Só faltou você me dar um abraço e um beijo. Ah, por quê? Você não tá com saudade? Então mata ela. Hum? Eu não tô com saudade só dos seus abraços, da nossa conversa e dos beijos. Mas sim de coisas mais além, sabe? Eu amo te deixar tímida. Eu vou indo, tá? Hum? O quê? O quê? Eu tô atrapalhando alguma coisa? Sogra? Ei, sogra. Tia? Não, não. Eu vim buscar uma coisa. Mas eu já tô voltando pro trabalho. E eu não quero atrapalhar o momento de você estar. Licença, eu vou lá dentro rapidinho. Eu não acredito que isso aconteceu. Não? Que a tua mãe viu a gente se pegando? Nossa, que vergonha. Eu odeio quando acontece isso. Lembrei quando a gente tava se pegando no teu quarto algum tempo atrás, lembra? E ela entrou. Eu jurava que ela ia brigar comigo. Ela só saiu de fininho e ela sempre dá uma coçada na garganta. Saudade dessas coisas. Bom, agora eu vou indo de verdade, tá? A próxima aula vai ser na segunda, sete e meia, tá? Não esquece. Da próxima vez, tenta preparar alguma coisa gostosa pra comer, tá? Não. Tô indo, tá? Ai, cheguei. John, você já vai? É, eu já tô indo. As aulas eram de sete e meia às nove e agora são quase nove e meia. Eu preciso ver que eu tenho outro compromisso. Ah, tá. É... Teria problema se eu te pedisse pra... Te dar carona pro trabalho. Isso, exatamente. Teria problema? Não, claro que não. É bom que a gente joga o papo fora e... Fala mal da sua filha. Eu vou amar fazer isso. John, eu já tô indo pro carro, tá? Tchau, filha. Uhum. Tá bom, sogra. Vai lá. Chamei? Nossa, que droga. Ai, cara. Eu nunca vou me acostumar em chamar ela pelo nome ou de tia, sei lá. Pra mim, ela sempre vai ser minha sogra. Cara, se você me ver entrando num relacionamento com outra pessoa que não seja você, você pode ter certeza que eu tô ficando maluco e você pode me internar. Porque eu nunca entraria num relacionamento, nunca brincaria com os sentimentos de uma pessoa. Sendo que eu amo outra pessoa. Que no caso é você. Então... Isso não queria acontecer. Mas enfim... Tu vai ficar aqui sozinha? Porque... Se tu quiser, você pode ir comigo. Com a gente, no caso. Eu levo a sua mãe pro trabalho e na volta a gente passa em algum lugar. Ah, aquela sorveteria que você ama. A gente pode ir lá tomar um sorvete e conversar um pouco. Hum? Para de doce esse aí, não sei o que tu quer. Bora. Ah, não inventa. Você tá maravilhosa desse jeito. Você é linda de qualquer jeito. Hum? Bora lá. Tchau. Tchau.